Olá, tudo bem? Sou o Hugo Gonçalves, trazendo aqui mais uma dica de produtos sobre o AliExpress, trazendo aqui esse produto para você que trabalha com fotografia. Assim como eu também gosto de fotografia, eu sempre gosto de pesquisar produtos sobre isso. Estou trazendo aqui hoje um limpador de lentes. Esse limpador de lentes serve para você evitar de arranhar a sua lente com aquela areia, aquela poeirinha que acumula ali na sua lente. Ele é um borrifador de ar e esse borrifador também tem outras utilidades para limpar ali teclados de computador, limpar telas de celular ou lentes de óculos, enfim, tem outras utilidades também. Mas aqui, trazendo aqui mais especificamente sobre a utilidade dela ser usada para limpar lentes de fotografia, lentes de câmera de DSLR, câmeras fotográficas em geral. Ela serve tanto para você usar para limpar a parte traseira da lente, como também a parte frontal, visto que ela borrifa, ali borrifa entre aspas, tá? Ela borrifa um ar que acumula dentro desse espaço aqui dela e assim você consegue remover essa sujeirinha que fica sem arrastar, sem usar panos, né? Isso tudo com o tempo vai causando ali ranhuras que podem comprometer a qualidade da sua fotografia se não forem limpadas de maneira correta. Então esse borrifador aqui, né? Tem aqui já as avaliações de pessoas que compraram, ok? Então, tá aí as avaliações. Se você gostou desse produto, aqui embaixo na descrição tem o link dele, tá? Para que você possa conferir. Também tem o link ali de outros produtos que você possa gostar, que eu uso e indico aqui no meu canal. E é isso. Para você que acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.